Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu dei uma sumidinha, mas estou de volta. Hoje quero compartilhar com vocês uma receita deliciosa de torta de banana. Mas antes, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê o seu joinha. Hoje eu quis fazer uma torta de banana e aí eu quero compartilhar com vocês. Vamos à receita? Vamos à primeira parte, né? Vamos primeiro fazer a calda. Aqui tem duas xícaras de açúcar e uma xícara de água. Eu gosto de primeiro derreter o açúcar, tá? Então vamos derreter o açúcar e depois a gente vai colocar a água. A gente tem que ter o cuidado para não deixar queimar o açúcar demais para não ficar amargo, né? Então a gente abaixa um pouquinho o fogo e vamos deixar. Cada um tem uma maneira de fazer. Eu gosto de fazer assim. É uma calda igual a gente faz para pudim, né? Só que eu estou fazendo para pó. Daqui em diante, a gente já tem que ficar de olho para a calda não queimar, tá vendo? Ainda está muito branca. Mas, ó, a gente já vai ficando de olho, porque é rapidinho. Também muito moreninha, ela vai ficar amarga. Tem que ter cuidado na hora de botar a água, tá? Porque pode se queimar. Acho que agora a gente já pode colocar. Então, a água vai dissolver. A água vai levantar mais fervores. E aí, a gente coloca na... Um tabuleiro, né? O que a gente vai fazer? A gente deixa aqui, ele fica na fervurinha. Enquanto isso, eu vou apresentando ali os ingredientes, tá bom? Duas xícaras de açúcar. Três xícaras de farinha de trigo peneirado e sem fermento. Eu não tenho costume de usar com fermento, tá? Então, é sem fermento. Três xícaras de farinha de trigo peneirado. Três colheres de margarina ou manteiga, como preferir. Três ovos. Uma xícara de leite. Uma colher, que a medida é na tampinha, do fermento. Eu gosto de colocar o sabor na massa. Da sua preferência, o meu é de baunilha. E aqui, eu cortei pra adiantar, sete bananas, tá? Uns conhecem como banana d'água e outros como banana narica, tá bom? Olha, a calda já dissolveu. Vou tirar do fogo pra vocês observarem. Aqui ela dissolveu, tá vendo? Aí eu vou pegar e vou colocar ali no tabuleiro, tá? E a gente vai colocar as bananas. Já vou deixar montadinha, a calda já na forma, tá? Pra gente partir pra fazer o bolo. Eu queria dividir um pouquinho pra fazer aqui, mas acho que não vai dar nenhum. Vamos colocar as bananas. Okay. Aqui nós vamos. Vamos lá. Vamos lá. aldio. Música Eu gosto de colocar canela, mas é a gosto, tá? Ó, eu gosto de fazer isso, aprendi com a mamãe. O canelinho, ó. Fica uma delícia. Mas é a gosto, eu estou com vocês gostarem. Não sei se eu consigo fazer aqui também. Eu sempre faço mais, gente, sempre faço o que eu gosto das minhas vizinhas, que são minhas velhinhas. Eu levo um pedacinho pra elas. Elas adoram, fico tudo feliz. Vou botar um canelinho aqui também. Bom, feito essa parte, agora vamos pra ter a massa do bolo, tá bom? Então, primeiro vamos colocar os três ovos, o açúcar e a margarina. Agora eu vou ligar pra febreira. Música Estou acrescentando aqui uma colherzinha de óleo, tá? Porque eu tenho esse costume de botar óleo na massa, que ele fica umedecido na massa. Aqui, ó, é a essência de pão milha, tá? Eu gosto de botar também. Eu vou colocar o leite. Vou derramar um pouquinho. Vou ligar pra dar uma misturadinha e vou acrescentando o trigo, tá? Misturar, né? E eu quero misturar da pão. Agora eu vou acrescentar o fermento, tá? Com o fôe mesmo, ó. A gente mistura. Vou colocar um pouquinho aqui. Música Música Quem não tiver batedeira pode fazer no modificador, pode fazer com fôe mesmo, colher de pau. Como preferir, porque a massa fica com fôe do mesmo jeito. Ó. Tudo espalhadinho, tudo direitinho. Vamos colocar no forno, que já está pré-aquecido, tá? Música Solta assim, ó. Dá uma mexidinha. Tomara que dê certo. Ai meu Deus. Vamos colocar o prato aqui. E vamos virar. Ai. Um, dois, três e... Já. Já. Já foi. Agora como é que vai estar? Não sei. Vamos ver agora. Hum. Delícia. Vamos cortar para a gente ver como é que ficou? Hum. 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 Fofinha. Fofinha, ó. Delícia, né? Hum. Tem gente que gosta de colocar a banana na massa. É opcional. É o queijo. Mas fica maravilhoso também. Ó. Delícia. Então é isso, gente. Ficou uma delícia. Espero que vocês façam também. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Não esqueça de dar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e ativa o sininho. Que aí vocês vão estar recebendo os meus vídeos, tá bom? Clica na minha foto para você se inscrever no meu canal. E do lado vai ter outro vídeo para você assistir. Tá bom? Beijo, tchau.